O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, indeferiu o pedido liminar em habeas corpus de réu acusado de matar a namorada grávida e incendiar o corpo. Após a Corte Especial negar provimento ao recurso contra a sentença de pronúncia, a defesa impetrou habeas corpus no STJ sob o argumento de que houve excesso de linguagem e nulidade nas oitivas das testemunhas que foram realizadas por carta precatória em momento posterior à manifestação do réu. O que consta nos autos é que o homem teria golpeado a vítima na cabeça e ateado fogo no corpo dela por desconfiar da paternidade. O réu foi pronunciado pelos crimes de aborto provocado por terceiro e homicídio qualificado, mas responde em liberdade por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao negar o pedido de habeas corpus, o ministro Og Fernandes mencionou que a inversão da ordem entre a oitiva das testemunhas de acusação e o interrogatório do réu não configura nulidade absoluta quando a inquirição é feita por meio de carta precatória. Segundo o ministro, não estão presentes no caso analisado os requisitos para concessão do pedido de eliminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. O mérito do HC ainda vai ser analisado pela quinta turma. Jovem Barrelson Tchau, tchau.